Conectados na TV, você que está acompanhando o nosso programa. Aqui do meu lado está o Miguel, aqui na delegacia, que está sendo acusado de ter cometido um assalto no final de semana. Miguel, como é que é essa história aí? Rapaz, a história é o seguinte. Eu e minha esposa, nós estávamos caminhando para lá para o campo, no EDR, assistir o jogo, por volta de umas 8 horas, às 9 horas da noite. Aí, acabou o jogo, nós fiquemos por lá, dando uma volta com a minha esposa. Tá, a minha esposa começou a falar, amor, bora para casa. Eu falei, então bora, por volta de umas meia-noite, por uma hora da madrugada. E esse assalto aconteceu por volta de umas 3 horas, 4 horas da madrugada, sabendo que nós já estávamos em casa. E aí, quando nós acordamos, os homens, os policiais já estavam na porta de casa para revistar, porque eles tinham me acusado de roubo. Inclusive, essa pessoa estava com ela, com eles lá. E entraram dentro de casa, reviraram, não encontraram nada. Inclusive, essa pessoa, ela estava muito porre. Estava embriagada. A pessoa que te acusou? É. Mas a história do celular não tem nada a ver contigo? Não, a história do celular não tem nada a ver comigo, não. Porque, primeiramente, falaram que era um rapaz que estava de camisa e mototáxi e de calça. E sabendo que, no dia da festa, ela estava de bermuda e de camisa e boné. Então, não tenho nada a ver. E falaram a primeira vez que era um celular. Depois, apareceu mais um celular e um cordão. E cadê esse material? Não está comigo, que eu não fui eu. E eu sou pai de família, eu sou trabalhador, não tenho precisão de estar roubando os outros. Já foi preso alguma vez? Não, nunca. Nunca foi preso? Não. Nunca foi preso. A história do celular aí não tem nada a ver com você? Não procede. Qual é o seu nome? Miguel. Miguel, o que você tem a falar aqui para as nossas autoridades e para as pessoas que estão lhe acusando? Para as pessoas que estão me acusando, principalmente, porque os policiais, as autoridades, estão fazendo o serviço deles, estão fazendo o trabalho deles. As pessoas que estão me acusando, olha, eu vou proceder com isso, porque isso é difamação. Então, vou proceder. Então, bora ver o que vai dar, né? Daqui para frente. Vou procurar o advogado. Vou procurar, vou procurar meus direitos, né? Eu tenho direito nisso. Porque estão me acusando. Tenho filhos, estão me acusando e, de repente, eu vou preso. E aí, meus filhos vão ficar como? Quem é que vai sustentar eles? Ninguém. Faltou no trabalho hoje? Faltou no trabalho hoje, por causa disso também. Não tenho nada a ver com essa história? Tenho nada a ver com essa história. Tá certo. Conectados na TV. Está aqui o Miguel. O pessoal que está acusando o Miguel, agora ele vai proceder. Já veio prestar todo o esclarecimento, até porque se estivesse devendo, não vinha nem na delegacia, né, Miguel? É, porque se estivesse devendo, não estava nem aqui. Eu estava foragido por aí, correndo da polícia, correndo até deles mesmo. Mas eu estou aqui, né? Depondo. Tá certo. Conectados na TV. Esse assalto que aconteceu no final de semana, o Mano Miguel disse que não tem nada a ver, agora vai falar com o delegado de polícia para deixar todos os esclarecimentos aí em dias. Marcelo Leitão, para o Conectados na TV.